Música Botafogo, Rafael Bastos do Botafogo já se levantou, Fernandinho olhou para a área, vem cruzamento, goooooool! É do Botafogo, Marcão, 27 minutos do primeiro tempo, numa disputa de bola na metade do campo, o Botafogo se aproveita, o passe do Vitinho aqui na esquerda para o Fernandinho, ele joga na cabeça do Marcão, o Wagner demorou um pouco para sair, para chegar até a bola, o goleiro do Mirassol e o Marcão, manda para o fundo do gol, o Botafogo abre o placar aqui no estádio Santa Cruz, 1 para o Botafogo, 0 para o Mirassol, 36 do segundo tempo, o Xuxa já recuperado aparentemente, vem para a cobrança, manda lá para a área, o desvio, Gol do Mirassol! O William para empatar a partida aqui no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, comemoram alguns torcedores do Mirassol, cobrança do Xuxa, a posição é legal do William, ele cabeceia na saída do Neneca, de costas para o gol, de novo a evolução, a chegada da bola do Xuxa para o William, marcaram o gol de empate, 1 para o Mirassol, 1 também para o Botafogo! Esse Xuxa é cerebral, em primeiro era ele que estava conduzindo a bola, quando quase foi arrancar sua perna numa falta desleal ali, aí ele bateu uma bola venenosa, um time que está com 10, todo mundo na área, vacilou todo mundo do Botafogo! Fernando Medeiros, tentou ali na área, faz o corte, o Mirassol, na sobra de novo o Fernando Medeiros, Gol! É do Botafogo! Fernando Medeiros aos 45 minutos do segundo tempo de esquerda, de longe, de fora da área, ele arriscou, o Wagner estava caindo do lado direito, no contrapé do goleiro do Mirassol, o Botafogo faz 2 a 1 aqui em Ribeirão Preto, diante do Mirassol. Com a entrada do Serginho, o time partiu para o ataque, foi encurralando o time do Mirassol, o Mirassol mais na bola parada, e aí ele adiantou todo mundo, adiantou zagueira, adiantou volante, adiantou todo mundo, o Botafogo estava na frente, agora não desviou em ninguém, e aí? Essa bola foi no meio do gol, gente! O que aconteceu com o Wagner? Não entendi também não, hein! Faltou o Botafogo aqui na direita com o Samuel Santos. Fez a tabela com o Wesley, Samuel Santos, o Wesley, bateu para o gol, Samuel Santos na confusão, caiu o Serginho, penalti! A pita, penalidade máxima, o árbitro Adriano de Assis virando em cima do Serginho, para o Botafogo, que vence por 2 a 1, e agora tem um pênalti ao seu favor, tem um jogador a mais, Luiz Ademar. Foi pênalti duplo ainda, estava o Xuxa e estava mais um jogador ali, que eu não vi quem era, mas os dois derrubaram o Serginho. Agora o Serginho entrou fazendo fumaça, hein? Pelo lado esquerdo, driblando, roubando bola, participando das jogadas ofensivas, participando da jogada do segundo gol, e agora sofrendo o pênalti. O Serginho respira, é o jogador mais próximo ali da bola, ao que tudo indica ele, vai cobrar o pênalti. Quando ele caiu, Jorge, os jogadores falam, parabéns, parabéns, deixa ele bater, deixa ele bater, todo mundo gritando, deixa ele bater que ele fez essa jogada. Nós já passamos os 48 minutos, mas como tem um pênalti o Botafogo aqui, nessa condição o árbitro tem que deixar bater o pênalti. E o Botafogo pode chegar ao seu terceiro gol. Serginho respira. Wagner no centro do gol. Serginho já está autorizado. Para a bola, partiu, Serginho. Gol! É do Botafogo! De pênalti, Serginho. Três para o Botafogo. Um para o Mirassol. Termina o jogo desta maneira. Com uma cobrança no pênalti do Serginho, o Wagner acertou o canto, mas não alcançou a bola. E o Botafogo faz 3x1, está recuperado, reabilitado no Paulistão, assume a vice-liderança do grupo lá, chega a 10 pontos. O Mirassol perde a sua segunda partida consecutiva no Campeonato Paulista. André Aranha e Lívia Laranjeira.